Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como está fazendo aqui um casaquinho hexágono em crochê para boneca. Eu vou precisar de dois motivos desse, já fiz o primeiro e vou ensinar para vocês o passo a passo do segundo. Se vocês estão chegando agora no canal, seja bem-vindo ao canal Mília Artesanato Crochê, ative o sininho para mais notificação, não esqueça de estar deixando o seu like e seus comentários que é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal. Vamos agora fazer o passo a passo do outro motivo. Irei confeccionar oito correntes, eu vou fazer aqui uma corrente, duas, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, oito correntes. Venho aqui na primeira correntinha que eu fiz de início, introduzo a agulha e puxo a agulha e puxo aqui minha agulha fazendo um ponto baixo. Vou fazer três correntes que equivale a um ponto alto e vou fazer um ponto alto aqui no espacinho, um, dois, pontos altos, dois, três pontos altos, três correntes. Irei fazer mais três pontos altos, uma, duas, três. Faço três correntes e aqui dentro eu vou fazer mais três pontos altos. eu irei ficar com o conjunto aqui de de três pontos altos, vou fazer seis, seis quadradinhos, um, de três pontos altos, separado por três correntes. Eu fiz aqui a primeira, a segunda e a terceira. Vou iniciar fazendo aqui a quarta, né? O quarto quadradinho de três pontos altos. Dois, três, três. Eu tirei aqui o final da carreira. Vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha eu faço um ponto baixo. e agora eu vou estar arrematando aqui o meu motivo. E agora eu vou estar arrematando aqui o meu motivo. Vou agitar. Vou agitar. Vou aqui medindo o ombro da boneca. Vou agitar. Vou agitar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, na quinta correntinha eu irei costurar aqui o casaco. Vem com agulha. Vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro. 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 Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou estar costurando aqui o ombro aqui do casaco. e agora eu vou passar o vem agora. Embora nostada a光icação. Não do, uma, duas. Já fiz. L 687 metros de四 theoretical setecem, sportão ál š centimeter este 곳. tá costurando até chegar aqui na última correntinha aqui vocês também podem estar fazendo tamanho maiores e também pode estar fazendo com outro tipo de ponto e esse casaco hexágoras eu faço um ponto aqui é uma agulha para fechar e agora eu vou estar cortando tira aqui do afleço vou ajustando aqui é o segundo motivo que o primeiro eu já fiz aqui estão os dois motivos né eu vou juntar aqui fazer assim eu vou juntar aqui os dois motivos e vou tá costurando vou mostrar aqui o passo a passo a vocês vocês também podem no casaco colocar uma gola No próximo vídeo, irei fazer ensinando como colocar a gola aqui no casaco. Se inscreva no canal. E sempre tá ajustando pra ficar com a pontinha toda certinha. E agora eu vou tá arrematando o nosso casaquinho aqui. Olha como ficou a costura, o nosso casaquinho. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou colocar aqui a gola do nosso casaquinho. Vou dar um nozinho aqui, pra segurar aqui a linha. E irei fazer uma, duas, três. Vou fazer aqui três pontos altos. E vou encaminhando aqui com pontos altos. Passar ponto alto por ponto alto. Em cada correntinha de espaço... Perdão, cada correntinha do ponto de base, ele tá trabalhando aqui pontos altos. Aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos. Perdão, cada correntinha do ponto de base, ele tá trabalhando aqui com pontos altos. E aí... E aí... Aqui dentro, dois pontos altos. E aí... Amém.